Dois homens morreram após a queda de um avião de pequeno porte em Bebedouro, próximo aqui à região de Olímpia. A Larissa Lima tem as informações pra gente ao vivo. É mais um caso, mais uma aeronave de pequeno porte que sofre acidente aqui no interior de São Paulo. Boa tarde pra você, Larissa. Oi, Leamas. Ótima tarde a você, pra todos que nos acompanham. Uma ótima semana pra todos nós. Pois é, mais um caso, infelizmente, como você mesmo citou, Fabiano, aqui no Brasil Urgente, esse ano já falamos da queda de outros aviões de pequeno porte. E agora, esse caso que aconteceu na região aqui de Olímpia, na cidade de Bebedouro. Segundo as informações, o acidente teria ocorrido, Fabiano, entre a rodovia Brigadeiro Faria Lima e o aeroporto municipal da cidade Luiz Martins. O acidente teria sido neste ponto. Segundo as informações, né, esse avião de pequeno porte, né, essa aeronave de pequeno porte, se trata de um monomotor experimental, na qual era possível ocupar apenas, né, o piloto e um passageiro, que no caso foram essas duas pessoas que infelizmente acabaram morrendo, Fabiano. Para a gente trazer mais detalhes em relação a esse caso, né, segundo as informações do aeroclube de Bebedouro, o monomotor parou para abastecer no município de Bebedouro, aqui na região de Olímpia, né, ele iria seguir para Goiânia, Goiás. As testemunhas que presenciaram, que estiveram ali próximo do local do acidente, informaram, Fabiano, que a aeronave tentou decolar do aeroporto municipal, mas acabou abortando ali esta tentativa. Depois, o avião acabou subindo alguns metros ao tentar fazer outra decolagem de outra cabeceira, de outro ponto. Porém, não conseguiu manter a altitude e acabou caindo nesta área rural entre a rodovia e o aeroporto municipal da cidade. O local de início do voo ainda está sendo apurado. As equipes do Corpo de Bombeiros precisaram isolar o local, como a gente consegue ver nas imagens, porque houve um vazamento de combustível, Fabiano, e as equipes tentaram trabalhar rapidamente para evitar que um incêndio, então, fosse ali realizado, né, o incêndio acabasse acontecendo no local. Agora, as equipes da perícia estiveram lá também e a gente segue acompanhando, né, Fabiano? Mas, infelizmente, duas pessoas acabaram morrendo neste grave acidente. Pois é, né, as informações mostram que talvez algo já não estivesse correto ali durante a tentativa de decolagem dessa aeronave. Como a Larissa informou, né, aparentemente o piloto tentou uma primeira vez, não conseguiu, e na segunda tentativa a aeronave ganhou altitude não suficiente, não manteve a sustentação, né, e foi ao solo logo na sequência. Então, técnicos especializados já devem ter ido até o local para poder fazer ali uma perícia, e dessa perícia, né, dessa perícia sai um laudo que aponta o que aconteceu. Não dá para a gente aqui falar praticamente nada, né, nós não somos especialistas, não sabemos, não conhecemos, né, como que a coisa funciona, mas temos que aguardar, então, o laudo pericial que vai dizer o que aconteceu. Eu falei semana retrasada, se eu não me engano, né, que o índice de acidentes envolvendo aeronaves de pequeno porte, aeronaves privadas, é muito maior do que o que se encontra na aviação comercial, por conta da legislação, das regras, né, do um cuidado muito maior que existe na aviação comercial. Então, só nesse ano de 2022, eu já mostrei aqui pelo menos uns três acidentes envolvendo a aeronave de pequeno porte, né, que caíram no interior de São Paulo, aeronave agrícola, aeronave de privada, de passageiro, né, então, a gente sempre cobra, eu tenho certeza que outros, outros agentes também cobram, com maior fiscalização, maior rigor nas regras do transporte aéreo privado aqui no nosso país, Larissa. Pois é, Fabiano, realmente uma situação preocupante, como você mesmo ressaltou, né, a aeronave teria tentado fazer essa primeira decolagem, que acabou não dando certo, não foi bem sucedido, mas, infelizmente, acabou tentando fazer essa outra tentativa, Fabiano, e foi aí que as testemunhas, né, segundo as testemunhas que estavam ali próximo do local, relataram que realmente acabou não conseguindo se sustentar no céu e acabou caindo, e nisso, né, duas pessoas, infelizmente, acabaram morrendo, tanto o piloto quanto o passageiro, eles não tiveram as identidades reveladas, Fabiano, mas segundo as informações policiais, os corpos foram encaminhados para o IML da região, inclusive, a perícia técnica compareceu ao local, né, a aeronáutica também agora irá investigar as causas do acidente por conta de um inquérito que será aberto, além disso, o aeroclube de Bebedouro, a cidade aqui perto da região, informou também que estará colaborando com as investigações, Fabiano, então, realmente, somente o laudo, né, que agora será emitido, que será liberado em torno aí de 30 dias, isso pode demorar um pouco mais, para realmente saber quais seriam sido as causas, então, da queda desta aeronave, que a gente sabe que, infelizmente, não é o primeiro caso aqui na região de Rio Preto, mas agora a gente segue acompanhando essas investigações. Muito bem, obrigado, Larissa, bom trabalho para você, né, agora é tempo, né, esse laudo costuma demorar um bom tempo para poder ficar pronto e vai dizer o que aconteceu, mas as testemunhas apontam, né, que já tinha uma dificuldade para essa aeronave decolar, né, então, isso já é um indício que poderia haver algum tipo de problema, alguma dificuldade. Na segunda tentativa, o piloto conseguiu tirar a aeronave do chão, né, do solo, mas não por muito tempo, né, e ela despencou e acabou ali provocando um acidente gravíssimo. O piloto e o acompanhante acabaram ali não resistindo aos ferimentos.